E no dicionário, honestidade é uma qualidade ou caráter de honesto, atributo do que se apresenta probidade, honradez, segundo certos preceitos morais socialmente válidos. E nós trazemos um exemplo que serve de inspiração para todos nós. Um guarda civil patrimonial de Cascavel encontrou mais de 12 mil reais em um envelope e devolveu. O seu Francisco costuma fazer essa caminhada diária aqui na rodoviária de Cascavel, até porque é o trabalho dele fazer o serviço de fiscalização, ele trabalha como guarda patrimonial. Vou conversar com ele agora, até porque teve uma situação inusitada no último sábado. Ele caminhando, fazendo a sua ronda, percebeu que o envelope caiu ali da bolsa de um casal que estava entrando aqui na rodoviária. Como é que foi a situação? Tinha dinheiro dentro desse envelope, né? Ah, sim, sim, sim. Veja bem, nós prestamos serviço aqui, nós da guarda civil patrimonial, nós prestamos serviço aqui na rodoviária. E aqui é um grande fluxo de pessoas, de todo o Brasil, de todos os estados, inclusive, do exterior também. E eu estava fazendo aqui uma roda com o nosso serviço diariamente, entrou um casal de Aichana naquela porta do lado direito. E eu percebi que tinha caído um envelope na mochila da Aichana. E eles caminharam alguns metros, e eu gritei para ela, e ela mal deu atenção, porque eu estava com pressa, e o rapaz também não parou. Mas eu falei até que brinquei, falei, não é de vocês não, então eu vou ver o que tem dentro. Aí eu abri e achei de notas de dólares, de notas de 50, 100, de 10, de... Aí imediatamente eu alcancei eles, alcancei eles e ele ficou, realmente, ele ficou até espantado, que era dela, ele era dele o dinheiro, né? E eu me devolvi e fiz a minha parte. Depois eu fiquei meio curioso, falei, eu vou ver onde é que eles vão. Aí eles vieram aqui para o outro lado da rodoviária, sentaram aqui na escadeira, e eu fui perguntar para ele quanto que tinha lá. Aí ele ficou muito, estava muito emocionado, agradeceu. Ele falou que tinha 12.700, alguma coisa. É um exemplo que deve ser seguido, né? Afinal, você achando qualquer pertence de outra pessoa, isso deve ser devolvido imediatamente, né? Sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu morei em São Paulo há muitos anos, morei 30 anos em São Paulo, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, mas me criei em São Paulo. Meu finado pai, ele trabalhou numa empresa dos ricaços, ele era mordomo. Faleceu com, de tempo de serviço, tinha 50 anos, mas faleceu, foi enterrado nos jazidos dos patrões velhos. Então, ele foi muito considerado e me ensinou a honestidade até hoje. Então, estamos passando para frente. Tá certo, exemplo. Parabéns, viu, por ter essa honestidade, que sirva de exemplo para muita gente que acompanha a gente de casa. Que bela história e registrada aqui em Cascavel. Volto com vocês aí no estúdio. Que exemplo, né? Um cara do bem, tudo de bom para você. Propósito, né, Silvio? Dinheiro suado, trabalhado aqui no Brasil, de haitianos que novamente voltaram a sofrer com milhares de vítimas por conta de mais um terremoto que voltou a devastar aquela comunidade. Que bacana.